Beleza, tá na hora do arrego, vamos nessa! E aí, Tonico? Como é que vai, cachorrão? Que isso? Tonico nunca decepciona. Valeu, meu mano, fica com Deus. E aí, Devin, meu garoto? Qual é a boa, meu mano? Que que é isso, meu chapinha? Valeu, meu mano, fica com Deus. E aí, Tobias? Não me sacaneia. Ei, ô, calma aí, que que é isso? Por que que tá apontando essa arma pra mim, meu mano? Calma aí, calma aí, calma aí, vamos conversar. Ó, ó, olha só, toma esse diamante aqui pra você. Ah, quer saber, Tobias? Tu só tá de gracinha. Eu duvido que tu vai puxar esse gatilho. Beleza? Vamos ver o que que tem aqui. Yo, que que é isso? Seis blocos? Vamos nessa! Nossa, eu tô com tanto medo do Tobias. Aí, ó, se prepara que semana que vem eu tô de volta. Caraca, seis blocos. Beleza? Tá na hora do arrego, vamos nessa! E aí?